Hoje a CEMOB, João Pessoa, preparou um esquema especial para trânsito no festival Centro em Sena. A festa será comandada pela cantora Alcione. Jaimaci Andrade tem informações. Jaimaci. Cidade em Ação Olá Samuca, olá todo mundo que nos assiste. Hoje nós estamos aqui na CEMOB, porque hoje começa o Festival Centro em Sena aqui em João Pessoa, uma programação muito especial. Tem Alcione que vai abrir o show de hoje, vai abrir a programação. Ela vai cantar com a Orquestra Sinfônica Municipal, Companhia Municipal de Dança e com participação do bailarino Carlinhos de Jesus. Se Alcione vai cantar, tem toda essa programação, também vai ter muita gente, vai ter muito carro no centro da cidade. Ela vai se apresentar lá no Parque da Lagoa, ou no Parque Sorono Lucena. Então nós vamos saber aqui da CEMOB com o Sanderson Cesar, que é o diretor de operações, como vai ser feita a modificação no trânsito, para deixar o trânsito fluindo e também não prejudicar o evento. Sanderson, seja bem-vindo aqui ao programa. Boa tarde. Como vai ser a modificação? A partir de que horas? Bom, boa tarde a todos. Hoje, a partir das 18 horas, lá no Parque Sorono Lucena, na Lagoa, nós teremos já isolamentos. Nós vamos ali isolar meio anel da Lagoa, mais ou menos ali da Diogo Velho até a Getúlio Vargas. Então essa metade do anel da Lagoa estará isolado para o fluxo. O trânsito vai ser desviado, seguindo pela Diogo Velho, entrando na Avenida Dom Pedro II, passando pelo Mercado Central. Então essa é a rota que os motoristas vão ter que fazer durante o isolamento da Lagoa, para que a gente possa garantir essa área para os veículos de emergência, as viaturas policiais, de bombeiro, guarda municipal, que vão estar lá no apoio e no suporte ao evento. Tão logo o evento termine, por volta das 11 horas da noite, nós liberaremos novamente o fluxo. Também teremos, durante esse festival do Centro em Sena, eventos realizados no Hotel Globo e no Casarão, no Parque da Póvora. Então, nesses locais, também teremos intervenções dos agentes durante a realização dos shows. É isso no outro dia, hoje é a Lagoa, né? Nos outros dias vai ter essa programação lá, que vai até o dia 20, né? Então, durante a semana, vocês vão fazer essas modificações também. No dia, vamos explicar, soltar nota para a imprensa e divulgar como vai ser a modificação, não é isso? Isso, isso. Hoje, né, vamos... O foco principal já é a Lagoa, o evento é lá na Lagoa, é o show da cantora Cione, como você bem citou. Então, o esquema de trânsito será uma interdição de meio anel da Lagoa, como eu bem expliquei, como também nós vamos ter o transporte público lá operando normalmente nas plataformas da Lagoa. Nós reiteramos, né, que a população que for prestigiar o show usa o transporte público, procure também o táxi, o transporte por aplicativo, aquela velha dica de sempre, se for beber, não dirije. Estaremos com a Operação Lei Seca hoje à noite, junto com o Detran, nas ruas da capital, né, para flagrar os condutores que ainda insistem nessa prática de dirigir e beber. Olha, é... Tem cuidado. Meu irmão, se você gosta de dar uma bençada no goró, pega um carro de aplicativo, pega um taxista ou alternativo, pega, né, deixa o carro em casa. Ou então saia com alguém que dirige e que não bebe. E você pode encher a cara, né, para evitar um problema maior para você mesmo, né? E você pode encher a cara, né?